Eu tô fazendo o ímã do dinheiro, só que antes de eu comprar, eu vi na Black Friday, acabei, eu vi, falei, vou comprar. Aí depois eu falei, depois eu vejo, e dormi. No outro dia, não passei o dia, não lembrei, e aí, quando foi a noite, aí eu fiquei com esse negócio, falei, meu Deus, eu tinha alguma coisa pra fazer. Aí fiz meu Ho'oponopono da noite, e aí eu me lembrei, eu falei, meu Deus, o curso da Beth. Aí, uma coisa ou outra, eu perco o foco muito rápido. Ah, gente, percebeu aqui agora. É, uma coisa ou outra, aí eu entrei no WhatsApp, comecei a jogar aquele crush, e acabei dormindo novamente. Aí passaram alguns dias. De repente, eu tava em casa, eu falei, meu Deus, o curso da Beth, eu vou lá, eu vou lá que eu preciso ficar rica. Aí, eu entrei lá novamente, Beth, foi assim, foi muito mágico. Eu entrei, eu fiquei olhando assim, lendo tudo, o seu vídeo de introdução, comecei a ler, antes de comprar. Olha, a Alexandra me mandou uma mensagem. A Arim, tá aí? Eu falei, tô. Ela falou, então, uma amiga minha comprou o curso da Beth, aí eu falei, peraí, Alexandra, só pode ser o WhatsApp de Deus. A Beth tem um vídeo que ela fala do WhatsApp de Deus, alguns vídeos que ela fala sobre isso. Eu falei, só pode ser o WhatsApp de Deus. E ela começou a falar de uma amiga dela que tinha comprado, que ela era corretora de imóveis, que ela não era corretora de imóveis, mas apareceu um apartamento pra ela vender, que ela tava precisando de muito dinheiro. E daí ela começou, fez, começou a fazer o curso, começou a fazer as práticas todas e tal, e ela pegou um apartamento onde ia render pra ela 30 mil reais. Puxa. E era 10 mil reais a mais do que ela tava de dívidas. E aí ela ficou muito feia. E a Alexandra me contou essa história. Eu falei, Alexandra, só pode ser o WhatsApp de Deus. E a gente ficou rindo muito disso. Nossa, que legal. Porque ela falou, então a gente tem que comprar, porque assim, não é por conta da história da menina, mas é porque você me falou de uma coisa na hora que eu estava olhando. Interessante. E aí eu fui comprar na mesma hora, ela comprou na mesma hora também, compramos o negócio. E aí uma cobra a outra, pra fazer os exercícios, a gente comprou um caderninho, a gente fez tudo o que a Beth pede. A Alexandra é muito, muito, ela te chamou muito. Beth, faz uma sacanagem, pede uns cadernos de caligrafia. É sacaneariana. Ela é também, ela é muito devota a você também, achando, eu acho. Faz uma só de sacanagem. Mas assim, Beth, posso fazer uma pergunta? Eu acreditava no meu eixo, não vou acreditar na Beth. Nossa, de que irmão, né? Meu Deus do céu. Mas vamos fazer rapidão. Eu não vou falar nomes, nem vou falar acontecimentos, nem nada. Mas, eu passei por um negócio ultimamente, eu passei por um negócio um dia aí, que uma pessoa falou palavras muito difíceis pra mim. Muito duras. Pesadas. É, e aí, a Anny falou, né? A Anny e a irmã dela, que foram as pessoas que estavam mais por dentro no dia, falaram, nossa, mas você não vai fazer nada. Eu falei, não. Porque essas palavras, nenhuma me atingiu. Porque eu sei que eu não sou essas coisas. Eu falei pra Cris também. Eu falei, eu não sou nada disso. Então, ah, vou ser limitada. Eu não sou, eu sei que eu não sou. Então, isso não me dói. Isso não é mais um ponto que me dói. O que a pessoa fala que eu sou, eu olho pra mim por dentro, eu vejo, eu sou limitada? Eu sou isso, eu sou aquilo? Eu sou essas coisas? Eu não sou. Então, não me atinge. O ponto não era esse. Você sabe a história do presente? Que fala assim, quando a pessoa te dá um presente e você não aceita, quem fica com esse presente? Quem te deu. Quem te deu. Então, quando a pessoa te diz uma coisa e você não aceita aquilo pra você, é aquela palavra da pessoa. Até porque... Esse discurso não me pertence. Exatamente. Essas palavras não me pertence. Fique com ela. Pode ficar com ela. Mas é muito legal isso daí. Isso daí é um equilíbrio interno muito incrível. Isso é maravilhoso. É o caminho que todos nós... É o caminho pra todo mundo chegar. Porque quando você entende que cada um só dá o que tem... E a minha opinião sobre você é a minha opinião. Não é o que você é. Sabe por quê? Porque eu enxergo você através dos filtros que eu tenho. E eu tenho muitos filtros das experiências que eu vivi, das informações que eu tenho, das crenças e tal. Então, eu enxergo você. Eu não enxergo você como você é. Eu enxergo através dos meus filtros. É como se eu botasse um monte de... Isso, filme, óculos. Eu só consigo enxergar aquilo que eu tenho em mim. Sim. Então, eu até dou um exemplo da laranja, né? Que quando você parte a laranja, você espreme o que sai dela. O que tem nela, o que tem dentro dela. O suco, o sumo, a pepita e tal. É o que tem dentro da laranja. E as pessoas são assim. Elas dão e elas jogam, despejam em você. O que tem nelas e você pode não aceitar. Quando você reconhece, você entende que nem é pessoal. Às vezes, a pessoa está no mal dia. Ela pega, ela quer despejar o lixo em alguém. Acontece isso muito no trânsito. No trânsito, ninguém conhece ninguém. Você está lá, vem um cara acelerando em cima de você. Que você até perde a entrada. Você quer entrar à esquerda. Mas, se você entrar, ele voa por cima de você. Então, às vezes, você passa até... Então, você percebe que as pessoas estão aceleradas. E que elas estão malucas. E estão te pressionando. Mas, não é pessoal. É porque elas não estão bem. E você só está lá na frente delas. Por que acontece tanta briga de trânsito? Porque as pessoas não têm essa atitude que a Liana teve. Deixa para lá, deleta. Não, não é comigo. Abençoa a pessoa, abençoado. É, eu falo... Abençoado, sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu falo isso da Arinha porque a Arinha realmente é muito... Evoluída, que eu falo. Eu falo o estágio de evolução dela assim de... Como o outro. Porque eu tenho paciência. Eu no trânsito, eu abro a porta. Nós dois vai entrar lá com a confusão. Vai bater o carro. Vai todo mundo se quebrar ali no carro. Esses dias da padaria, a mulher foi dar ré no carro. E ela não me viu atrás. E eu estava passando com um saco de pão, assim, segurando. Ela deu ré e ia pegar em mim. Aí a primeira coisa que eu fiz, soltou o pão e... Bate assim. Calma, você bateu. Ai, Deus grito. Soltou o pão? Eu tenho... A importância de cada uma aqui, né? Eu dei uns gols, você não quer. E depois, eu falei, a gente não precisava disso. Ela saiu assustadíssima. Depois você se arrepende. Eu me arrependi porque eu vi que ela ficou assustada. Eu vi que realmente ela não me viu, sabe? Eu vi que realmente ela não... A gente sempre fala assim. Ninguém vai dar ré pra trás e vai ver alguém... O propósito, eu quero pegar ela. Exatamente. A gente sempre fala assim. Faz alguma coisa com a gente. A Arinha, perdão, eu xingo a animata. É essa ondinha aqui, é essa ondinha.